Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje um vídeo todo mundo pedindo goleiro no meu canal, goleiro, goleiro. Pensei muito e eu tenho um amigo de muitos anos, que eu tenho uma história de vida muito bacana com ele. Eu dormia na casa dele, dormia na minha casa, a gente ia treinar junto, pegava ônibus, metrô. E eu achei que ele merecia essa oportunidade, porém ele vai ter que conquistar ser o goleiro do meu canal. Mas pra isso eu preciso de alguns convidados, Juninho, vem aqui Juninho, Fred, Letícia. Prazer ter vocês aqui, Fredão, vem ler. Tudo bom? Tudo certo? Então gente, ó, o desafio é o seguinte, nós vamos criar etapas de finalização de chutes e o goleiro vai ter que pegar mais de 50%. Mais de 50%. Mais de 50%? 60% pra cima. Ele tem que conquistar a vaga de ser goleiro. Só vir aqui ser goleiro não dá, né Fredão? Tem que ser conquistado. Bom, mas e se eu fizer mais de 50% dos gols? Eu entro pro seu canal também. Você quer entrar? Então gente, eu quero apresentar pra vocês, Flamarion, vem cá. Flamarion. Flamarion. Apresentar aqui. Flamarion. Fredão, Letícia, Juninho. Olha lá, já entrou errado no YouTube. É, de frente sempre. De frente sempre. Vamos ensinar. Vamos ensinar. É isso. Mas ele tem que conquistar. Se entrar. É isso. Bom, gente, Flamarion tá aqui, a gente é da mesma idade, começamos juntos. 42 já, né Flamar? Nós somos tiozinha aqui, dessas turminhas aqui. Mas nós estamos melhor que ele. Melhor que ele, tá? Mas Flamar, eu quero muito que você seja o goleiro do canal. Muita gente pedindo. Ele tem goleiro. O Fred tem. Não tem. O Fred não precisa, o Fred só quer meter na gaveta. Então o que a gente precisa? Como o meu desafio, a maioria das vezes eu pego goleiro emprestado, aliás, Arthur, Igor, todos que eu peguei emprestado, o Gonzi, agradecer a todos. Mas você vai ter que conquistar isso. Então Flamar, o que a gente vai fazer? Finalização de média distância, bola parada, bola rolando, cada um vai chutar duas bolas de cada sessão e depois levantar e chutar. Você tem que pegar mais de 60%. Se não... 60? Mais de 60? Não sei. Se não pegar, não é o goleiro. É o que você falou 60. É que eu confio nele. Mas e se tudo bem eu chutar todas pra fora aí, como é que a gente ajuda ele? Só várias bolas foram no gol. Entendi. Vamos complicar mais ele. Boa, fechar. E se eu chutar pra fora, volta. Então tem que ser 50%. Então vamos deixar 50%. É verdade, verdade. Porque aí ele tem que pegar ou tomar. Não dá diante. Não, mas fora é ponto meu. Não, você tem que pegar. Você tem que pegar. Vambora então? Bom gente, então nós vamos fazer assim. Cada sequência alguém começa. Juninho, Fred, Leifalcão. Deixa eu contar um negócio legal. Conta. O Juninho fez as contas ali. Não, pô. Não vou te prejudicar. A rivalidade é um super clássico. Ele fez as contas, são 24 chutes ao todo. Ou seja, ele tem que pegar 12 bolas. Viu? Por que será? O Juninho se habilitou. Liga espontânea a pressão. Aí depois a gente vai invertendo as ordens. Fechou, Juninho? E não tem boi. Ele tem que conquistar o direito de ser o goleiro. Fechou, eu vou soltar o pé. Ele errou pra fora, ele tem esse problema então. Então ele tem que pegar pelo menos 50%. Fechou? Solta o pé. Paulado, eu vou soltar o pé. Vai falar, Marion. Ah, não vai pegar, velho. Quero ver então. Você não vai pegar. Valeu. Nossa. Que pancada, velho. Caralho. Não, essa daí você foi muito feliz. Que bagaçada. Que isso? Problema dele, ele não quer ser goleiro? Ninguém mandou ser goleiro. Vai, Fredão. Não tem essas forças não, não. Não tem boi, não tem boi. Boa! Boa! Por enquanto temos o goleiro do canal, hein? Mas só tá começando. E agora? Não tem quem. Vai! Pegou, pegou. Mas ele é rápido mesmo, hein? Mas ele é muito rápido. Eu tô falando que eu vou ter o melhor goleiro do YouTube, vocês não estão acreditando. Ô, Rê, mas você vai sentar o pé mesmo? Depende. Eu preciso fazer o gol. Tá bom, verdade. Ele pode ir no meu olho também, e eu virar o pé. Mas não tem que dar boi, Juninho. Só você fez o gol nele. Juninho, aquela de novo, hein? Aquela de novo, Juninho. Ele tapei com você, que ele vai pegar agora. Me ajuda? Não ia tomar dois. Pegou nele na trave, velho. Vai, Fredão. Arrumo pra você. Posso ter essa honra? Por favor, que isso? Vai, Fredão. Três, dá um pra ele, Fred. Vai, vai. Quatro. Quatro é um pra ele. Vai, você faz o gol. Toma! Aí, Fredão. Quatro a dois. É isso? Eu não vou comemorar com vocês, porque eu tô dos dois lados. Quer que eu arrumo, eu arrumo. O Fred fez o gol, né? É verdade, essa magia funciona. Aí, vai. Agora foi. Que isso? A bola parou lá, velho. Bole! Que que isso? Vamos dar trabalho aqui hoje. Quatro a três. Flá, eu acho que eu vou ter que empatar essa, hein? Esquerda, 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 esquerda. Ó, viu? Olô! Olha aí. Que isso? Gente, quanto tá? Cinco a três pra ele. Cinco a três pra ele. Agora é roladinha e de primeira. Quem vai primeiro agora? Inverte aí. Vai o Fred primeiro. Pode ir. Uma roladinha! Nossa! Que que é isso, Fredão? Que amor de Deus. Que pancada, velho. Roladinha! Escapou de novo. Vai, faz! Que isso? Buscamos! Complicou! Buscamos! Cinco a cinco, buscamos. Complicou! É, aí. Ah! Passamos ele! Passamos ele. Pô, essa aqui nós apelamos com ele também. Passamos? Passamos. Passamos! E agora é complicou de ver. Ó, agora vamos dar uma ajudada nele também, velho. Vamos deixar passar o branquinho, pelo menos. Eu não daria chance. Tá muito perto. Nossa vantagem foi muito grande. Deixa passar o branquinho. De novo! Vou! Sete a cinco, hein? Sabonho no Flá Marion. Fred. Ih, caramba! Oito a cinco. O meu óleo tá entrando, hein? Tem que pegar agora, hein, Flá? Entrou no jogo. Entrou no jogo. E voltou pro jogo. Oito a seis. Juninho, tem que deixar passar o branquinho, hein? Que isso, cara? Pelo amor! Tá maluco, velho? Ai, não dá. Se a gente fizer mais de doze gols, deu ruim, hein? Então, agora ele que se vire. Buscou, hein? Gente, nove a sete. Essa foi a mais difícil pra ele. Agora vai ser mais difícil pra nós. A gente tem que levantar e bater. A Lê começa agora. Então, vai. Boa! O bicho tá pegando aqui. Ninguém tá dando moleza, não, velho. A meta daqueles rapazes ali, daquela moça ali, é que ele não seja o goleiro. Porque eles já me indicaram um que é amigo deles. Juninho, sem roubar, hein? Levantou e chutou. Sem roubar. Que defesa, velho. Meu Deus do céu. Que defesa! Momento tenso, gente. Nove a nove. Ah, porra! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu. Eu levantei toda a moça. Eu levantei pra cá a bola, velho. Ah, então vai ser lá. Já vai lá. Não, não, essa daí eu roubei, essa daí eu roubei pra ele. É que eu quero que ele esteja o goleiro. Então tá 10x10. Volta nada, 10x10. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou, 10x10. Agora deu ruim. Descobri que eu posso virar um goleiro desse canal. É. Vem cá, Flá. Vem cá, vem cá, gente. Como eu falei, os três ali estão muito à velha. Eu dei uma equilibrada porque agora é um chute cada um. Então ele tem 50% de chance. Ninguém imaginava que ia chegar 10x10. Tá cansadinho já? Tá tudo igual. Tem quatro chutes. Tem que pegar dois. Tem que pegar dois pra ser o goleiro do canal. Você tem que conquistar. Mas pega mais um. Não, meio depende. Se você ficar com muita marra, vai me pegar medo. Eu tô te ajudando. Você tá me quebrando, né? Tomou uma boa pavora. Vai, Lelê. Lelê, Lelê. Lelê, Lelê. Que coisa é então? Então, ó. Que defesa, velho. Mentira. É esse goleiro que eu quero pro meu canal, cara. 11x10. Se você errar, acabou. Se você errar, acabou. Agora é gol. Que isso. Que golaço, velho. Fred, decide. Fredão, tá nos seus pés, Fred. Pressão. Na verdade, eu quero deixar no seu. Eu quero que ele seja meu goleiro pegando no seu... O que a gente falou? Aí ele me seduziu. Fredão, parmeira. Ele pôs no piscolão. Aí fica difícil. Vai. Vai! Ele deu um gritinho. Ele deu um gritão. Fredão, vai, Fredão, vai, Fredão. Nossa. Ah, não. Isso, cara. Que golaço, velho. Ah, não. Quem imaginou que ia chegar 12x11? Você olhar esse aí. Você fez um olhar? Pede replay lá pra ver. Põe replay aí, gente. Sem olhar. Eu quero ver agora, assistindo o vídeo. Eu tinha que fazer um negócio sem olhar mesmo. Eu vou fazer sem olhar também. Não, mãe. Eu fico inveja. Meu filho, tá nos meus pés. Eu não tinha o seu cheiro. E agora? Não, mas ele vai pegar. Ah, ele vai pegar. Não sei. Vai lá. Não vou dar boi. Não, não vou dar boi. Se ele pegar, ele pegou. Posso chutar sério? Ó. Ó, silêncio. Olha isso. Chegou na última bola valendo. E não vai ter edição, não vai ter nada. É agora. Vou chutar daqui. Bora. Valendo, hein? Pegou. Que isso, cara. Fred, Juninho, Lê. Temos um novo goleiro no canal. E ó, não teve boi não. Foi 12x12. Que defesa, cara. Ó, pra fechar com chave de ouro, hein, Fla? Bem-vindo. Fredão, dá boas-vindas aqui ao Flamarion. Lê. Seja bem-vindo. Juninho. Seja bem-vindo ao canal aí. Vai sofrer. Sabe quem te salvou? Lá no começo do vídeo, o Juninho, que era 60%, ele falou, não. Então tem que ser 50%. Agradeço. Tá bom. Ó, foi no link. Foi aqui, hein? Então, gente, ó, Flamarion, pode falar. Não, vou falar que, mano, você pegou nós num dia inspiradaço também, mano. Só na gaveta, né? Nossa, mano. Mas valorizou a defesa dele também. Também, velho. Bem demais. Gente, aproveitando que o Flamarion faz parte do canal, tá aqui toda a rede social dele no Instagram. Agora ele tá aqui no YouTube do Falcão. Ó, mas vamos ter vários desafios. E eu vou precisar de você pegar o Juninho de novo. Letícia. Certo? Tem o Rocinho, tem a galera toda aí. Agora eu vou pegar o Juninho do desafio, fica tranquilo. Dá um abraço pra galera aí. Valeu, galera. Tamo junto aí. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal aí. Já treinou, gente. Ative o sininho. Ative o sininho. Mude o vídeo lá. E aí, que mais? Que mais? Rede social? Rede social. Qual que é o seu Instagram? O meu é Flamarion12. Aí, gente, ó, temos um novo... Palmas, gente. Palmas. Tô muito feliz. Mais um vídeo do canal. Fui! E aí, gente.